Oi galerinha, se você não me conhece, meu nome é Bárbara e bem-vindo a Bela e o Feira. Hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? É um vídeo que eu queria fazer pra vocês. E como vocês estão vendo no título, eu quero aconselhar você aí, né, que me acompanhe, que acompanhe o pessoal aí da musculação, que é não faça dieta nesse dia tão importante que é o Natal. E eu já vou te explicar porquê, mas antes, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? E ative a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Solta a vinheta e vou falar aqui com vocês com mais calma o porquê você não deve fazer dieta no Natal. Hoje é um dia tão importante, pra mim principalmente, o Natal é uma data muito especial. E é uma data, né, que mesmo em tempos tão difíceis a gente se reúne com as pessoas que a gente gosta, com os familiares, com os amigos. E claro, mesmo que às vezes for à distância, né, pelo FaceTime ou alguma coisa tão assim, mais longe, né, mais segura, vamos dizer, a gente, querendo ou não, não vai estar sozinho. E se você se sente sozinho nesse Natal, esse vídeo é pra você. Não é legal passar o Natal sozinho, longe da família, longe dos amigos, longe, né, das pessoas que você sempre passa e te conforta, aquele calor humano, aquela confraternização tão gostosa, que não vai ser tão possível assim esse ano, mas estamos fazendo dentro do possível também. Bom, então se você estiver sozinho nesse Natal, tá, você vai receber aqui meu abraço e meu carinho especial, que você não tá sozinho, tá bom? E outra coisa, por que a gente não deve fazer dieta no Natal, galera? Se você, né, claro, não for um atleta de alto performance, que tá preparando aí pra uma competição ou alguma coisa assim, você não tem necessidade nenhuma, nenhuma de fazer dieta no Natal. Claro, você pode fazer uma reeducação alimentar. Que o que que seria isso, galera? Você não vai chegar lá e comer o pavê inteiro, entendeu? Você não vai chegar e comer o chester inteiro. Igual, porque no Natal, nessas datas comemorativas, a gente tende a exagerar. E esse excesso que é prejudicial, tanto pro nosso físico, tanto pra nossa saúde. Eu falo disso por conta própria, que eu já extrapolei muito em várias datas comemorativas e até fora de datas comemorativas também. E eu sei quanto isso me prejudicou e quanto isso prejudicou meu corpo, minha saúde. Então, assim, vamos tentar comer, assim, moderadamente, né, sem extrapolar. Claro, a gente pode comer um pouquinho a mais, não tem problema nenhum, nenhum. Uma estratégia que você pode fazer também é fazer um café da manhã de dieta, um almoço de dieta, né, vamos supor. De manhã você come aí ovos com umas frutinhas, na hora do almoço você come aí seu franguinho, arroz, saladinha. E na hora da janta, que é a hora do Natal, né, você faz aí uma refeição mais livre, mais moderada também. Mas não quer dizer que você não possa comer as coisas gostosas do Natal. Eu acho que sim, você deve comer, sim, independente, claro, igual eu falei, se você não for um atleta que tá em preparação, senão pode atrapalhar a preparação inteira, né. Mas se você, é, se você, sabe, você só tá fazendo dieta pra ter um físico legal, pra ter uma saúde legal, você não precisa abrir mão de uma data tão boa, sabe, querendo ou não, é um conforto pra nossa mente, nossa alma. Então sim, come panetone, come chocotone, come pavê, come, nossa, eu amo salpicão. Hoje é dia 24 e eu vou treinar pesado daqui a pouco, tá, porque eu vou treinar pesado, tomar banho e já partir pro Natal. Então vai ser a minha estratégia, eu vou fazer o café da manhã de dieta normal, na verdade eu acho que eu vou fazer até um jejum de manhã. Eu vou fazer um jejum de manhã e depois a gente vai comer normal o almoço e depois vamos treinar cabuloso, pesado, pra depois ir pra ceia de Natal. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui, ó, Bach Martins, que eu tô, deixei na minha última foto, essa foto tá aqui, eu vou realizar, tá, um pedido de Natal especial pra um de vocês. Então deixa lá seu comentário, o que você gostaria de ganhar de mim. Eu vou ler todos com muito carinho, tá, e vou escolher um pra tá realizando, um pedido pra tá realizando aí de presente de Natal pra vocês. Então vai lá, comente o que você gostaria de ganhar, eu vou ler todo mundo com calma e eu vou gravar um videozinho realizando esse pedido, tá, de um de vocês. Mas uma coisa, galerinha, se você extrapolar um pouco, não fica muito fissurado nisso, não precisa ficar o outro dia inteiro sem comer, entendeu, se punindo. Não precisa disso, você não precisa se punir, sabe, o legal é você ter consciência disso e correr atrás, vai na academia, faz uma hora de caminhada, 40 minutos, de maneira saudável, sabe. Não adianta nada a gente passar, né, pra uma coisa tão gostosa, tão legal, comer, ficar feliz e depois ficar se punindo por isso. Então, cuidado pra não exagerar, mas se exagerar, não precisa se punir, beleza. Tem coisas que a gente deixa passar e a gente só dá valor quando perde. Então, assim, não deixa essa data passar, não deixa de aproveitar, sabe, com todo carinho, toda união, todo respeito, todo amor envolvido. O mais importante de tudo é isso, sabe, gente, é o amor entre as pessoas, o respeito, a evolução, o carinho. E shape e a dieta a gente recupera e não vai ser um dia que vai estragar o seu shape, não vai ser um dia que vai estragar a sua dieta. A menos, claro, igual eu falei, se vocês sejam atentas. É, assim, um recadinho pra vocês. Então é isso, galerinha. É, se você se sente sozinha nesse Natal, sabe que você não tá sozinha, tá? Qualquer coisa, deixa aqui também o meu Instagram, pode me mandar mensagem lá. Eu tento sempre responder vocês com tanto carinho. E eu sou muito grata por ter vocês na minha vida, muito, muito grata mesmo. E é isso, galerinha. Um Feliz Natal pra todos vocês. Eu espero que vocês passam, pelo menos com, né, com seu namorado, seu namorado, seu pai, sua mãe. Dentro da medida do possível, dentro da segurança possível que vocês puderem ficar também. E eu espero que vocês se divirtam. Como moderadamente. Se a sua academia abrir no dia 24, vai e treina, assim, sabe? É isso. Aproveita, curta o Natal, curta seus parentes, curta sua família. Seja grato por tudo que Deus nos dá. Por tudo que Deus nos deu. Mais umas chances, né, de estar aí mais um dia. E é isso. Um Feliz Natal pra todos vocês. Um bom dia, hein, cara. Quer dar um Feliz Natal? Feliz Natal, galera. Tudo e bom sempre. Que Deus abençoe todo mundo. E ano que vem, cheipado. Yeah, man. Então foi isso, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.